Seja muito bem-vindo ao canal Cristão Literário e hoje eu quero lhe trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Essa palavra, ela está no livro de Isaías, no capítulo de número 41 e no versículo de número 10, que diz assim Não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você pode me perguntar, irmão Felipe, qual é a palavra de hoje no quadro Uma Palavra de Deus? É simplesmente essa, não temas, não tenha medo. Eu não sei quais são os desafios na sua vida hoje, eu não sei em quais circunstâncias você se encontra, mas uma palavra é certa da parte de Deus para a sua vida. Não tenha medo, não se atemorize, confie no Senhor. Ele é a nossa sustentação, Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa vitória. E nele, ela é mais do que garantida para todos nós. E Ele nos diz em sua palavra, não tenha medo, eu estou com você. O nosso problema é que muitas das vezes nós nos esquecemos de que Ele está conosco, Ele não nos abandona. O próprio Cristo ratificou essa palavra lá no Evangelho de Mateus, lá no último capítulo, já no finzinho das suas últimas palavras, antes de ascender aos céus, dizendo Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, não tenha medo, o Senhor está com você, para lhe ajudar, para lhe amparar. Ele nunca lhe deixou sozinho e não vai lhe deixar agora. Ele não vai abandonar você. Não tenha medo, Deus está com você. Eu não sei quais são as suas lutas, os seus problemas, o que você tem pela frente para enfrentar. Mas uma palavra da parte de Deus eu trago para a sua vida nesta terça-feira. Não temas, Deus está com você. Esse é o quadro Uma Palavra de Deus, no nosso canal Cristão Literário. Não se esqueça de deixar aquele like, gostei e compartilhar este vídeo, para mais pessoas ouvirem e saberem que Deus está com elas. Por isso elas não têm que temer. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Querendo Deus, em nome de Jesus.